Ae gente, Gabriel aqui de novo e hoje a gente vai tentar bater um recorde muito importante que é o recorde do Roman Alfangel em Nürburgring, ele conseguiu sua façanha na corrida de 57, ele tirou uma diferença de quase 50 segundos para o primeiro colocado Tony Brooks depois de um pitstop caótico, ele vai tirar essa diferença, vai conseguir quebrar o recorde da pista volta após volta e fiquei com a vitória, foi espetacular, uma das maiores vitórias desse grande piloto argentino. A pista é muito difícil, é extremamente complicada, tem curvas que só existem lá e com esse carro tudo fica um pouco mais difícil, infelizmente a gente não está usando a versão da pista em 57, não tem as duas retas que conectavam a reta dos borros com o anel, então o Banjo já está 2 mil metros na minha frente, mas eu senti que foi uma volta bem razoável, foi uma volta bem legal, deu até para pisar em alguns momentos, deu até para acelerar um pouco mais e é isso, vamos lá, vamos para a volta. Bom, então vamos para a voltinha, tempo do Fungio é 9 minutos e 17 segundos, eu preciso fazer um tempo uns 20, 30 segundos abaixo desse tempo para ficar ali, porque saltam as duas retas, então ele teve que fazer dois mil metros a mais do que eu estou tendo que fazer na pista, as pistas eram diferentes, mas é isso, vamos para a volta gente, valeu! o que é isso, vamos para a volta gente, vamos para a volta gente, valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Presidência Abertura direction